Eu não gostava do que eu via no espelho. Como alguém ia gostar de mim? Nós éramos duas bombas a ponto de explodir. Eu sou um fruto de uma traição. Era algo que não era desejável, né? Minha mãe não me quis, fui morar com meu pai. Não tinha paz dentro de casa. Então, eu achava que na rua eu ia ter. Aí eu comecei na escola, comecei a beber, a usar drogas. Eu saía nervosa, eu saía triste. Eu não conseguia me ver no espelho, porque eu me achava feia, me achava gorda. E conheci vários meninos, né? Então, eu me envolvia e eu achava que eles tinham que sofrer o que eu sofri. Eu tinha que fazer eles sofrerem. Aí foi aí que eu conheci o Cauê. Cresci com essa referência de homem, de ter várias mulheres. Que é o garanhão, como falam, né? Enveredei pelo caminho dos vícios, tanto em pornografia, como vício de drogas. Então, como eu tinha esse vício de pornografia, as mulheres eu via como aquele objeto que é passado nesses filmes, né? Aquela encenação. Então, eu trazia pra minha vida como se as mulheres não passavam daqui, logo, só pra me preencher momentaneamente. Até o ponto que eu conheci a Ana. Então, aí juntou uma pessoa que não valorizava as outras pessoas com uma pessoa que não se valorizava. Aí foi a receita por fracasso à nossa relação. No começo, ele me tratava bem, sabe? Aí ele catou, ele me traiu. Eu não valorizava ela, eu não tinha... Eu não via ela além de um objeto como eu via com as outras. Eu comecei a clonar o celular dele. Todas as mensagens que ele tinha, ia pro meu celular. Então, eu sabia com quem ele falava, aonde ele tava. Eu descobria qual balada que ele tava e eu ia atrás pra fazer barraco. A gente não tinha paz. A gente vivia brigando. Era aquilo. Quando a gente tava longe, queria estar perto. Quando a gente tava perto, a gente queria ir o mais longe possível um do outro. Porque vivia em pé de guerra. Eu sabia onde doía nele. Que era as amizades com o homem. Era sair, era roupas curtas. As fotos que eu postava em rede social. Porque como eu não tinha atenção em casa, eu queria arrumar um jeito de chamar. Então, eu comecei as redes sociais, né? Eu comecei a tirar fotos vulgares. Eu comecei a postar umas frases em vulgares também. Tudo pra chamar atenção, pra atrair elogio. Porque eu não tinha um caso. Então, eu achava que na internet eu ia me encontrar ali. A gente chegou até a se separar diversas vezes. Ficava nesse vai e volta. Só que, tanto do lado dela como do meu lado, Por mais que tinha essa visão de ver a mulher só como objeto, Mas ainda tinha aquela esperança de, poxa, eu queria ficar com uma pessoa, ter uma pessoa do meu lado. Eu recebi um convite, né? Pra chegar até a palestra. E ele falou que, o palestrano falou que ia mudar a minha situação. Porque eu contei tudo pra ele. E ele falou, olha, se a senhora crer, vai mudar a sua situação. E eu me lembro que, no primeiro dia que eu tava pra vir, eu tava vindo de carro, Soltou dois pneus do parafuso, do nada. E foi uma guerra pra vir. Mas, mesmo assim, eu fui, apertei, desci do carro, apertei os dois parafusos, Vim pra reunião e ali a gente iniciou nas palestras da Escola do Amor. No começo não foi fácil. Ouvir, eu tinha que me curar dos meus traumas, dos meus medos, do complexo que eu tinha. E não foi fácil eu me desapegar, sabe, do meu passado. Através das aulas passei a entender que eu tinha que ser o homem de uma mulher só. E ali eu entendi, conheci o amor inteligente. Entendi que o amor, o relacionamento, não tem nada a ver com o coração. É algo que é racional, eu preciso usar a minha inteligência. Eu me curei dos meus traumas, dos meus complexos. Eu comecei a me ver como a pessoa mais linda do mundo. Porque antes eu não me via assim, mesmo que eu tinha uma aparência que eu queria. Então, eu comecei a me valorizar mais, a me cuidar, a me amar. Eu não amava nem a mim, imagina amar os outros. Entendemos da importância do casamento. Ali a gente se casou. Aquela pessoa ciumenta, que clonava o celular, que fazia de tudo para ir atrás dele. Hoje não existe mais. Hoje eu confio. Hoje ele me dá atenção. É totalmente diferente, sabe? O jeito que ele me trata, com carinho, com amor, sabe? Com respeito. Hoje, meu marido é outro. Vocês, de sete anos atrás, era totalmente diferente. Cada pedacinho que a gente não conseguia encaixar antes, através das palestras, a gente foi conseguindo encaixar. Hoje, a gente é realizado, a gente é completo. Hoje, a gente tem paz. O nosso lar tem paz. A Terapia do Amor hoje é a nossa faculdade, onde a gente sempre está aprendendo, cada dia mais que vem, a gente sempre está aprendendo algo novo. Onde a gente pode mudar, porque a gente sempre tem que mudar em constante, né? E é ali que a gente aprende tudo. A Terapia do Amor hoje é a nossa faculdade, né?